Em uma urna em que havia 10 bolas azuis, de novo, e 9 bolas vermelhas, foram retiradas algumas bolas azuis. Ele não fala quantas. Algumas. Dessa forma, a probabilidade de se retirar aleatoriamente uma bola azul dessa urna é 2 quintos. Quando ele tira algumas bolas azuis, a probabilidade de tirar uma bola azul fica 2 quintos. O número de bolas azuis retiradas da urna foi. Então, vou chamar o número de bolas azuis retiradas da urna de A, de bolas azuis. Vai ser A a quantidade de bolas azuis retiradas da urna. Vamos chamar de, melhor, R, A. Retiradas azuis. Pronto. Vai ficar bem claro o que eu vou fazer. Aqui, ao contrário, ele não deu os dados para eu achar a probabilidade. Ele deu a probabilidade para eu achar os dados. É quase engenharia reversa. Então, se eu fosse fazer a probabilidade de tirar uma bola azul aleatoriamente, o que eu colocaria? O número de bolas azuis, NA, um de casos favoráveis, sendo bolas azuis, por NT, total de bolas. Certo? Só que o P... Cadê? Peraí, vamos fazer continuar aqui, ficar mais claro. Vou colocar aqui o número de bolas azuis. O número de bolas azuis, quantas são? 10? Não. São 10 porque eu tirei algumas. retiradas azuis. Então, o número de bolas azuis, a probabilidade que eu tenho é depois de retirar as bolas azuis, 2 quintos. Então, esse P aqui, que é 2 quintos, é o número de bolas azuis após a retirada, que é o quê? 10 menos RA, que são as bolas retiradas azuis. Concorda? O número de bolas azuis que eu tenho após retirar algumas bolas azuis era o total que tinha antes, menos o que eu retirei. E o total de bolas que eu tenho? Cuidado que é muito entier. Quantas bolas eram no início? 19, concordam? Total de bolas eram 19. 10 azuis, 9 vermelhas. Qual o total de bolas depois que eu tirei azuis? É que o pessoal esquece, já coloca 19, mas não é. Eu não tenho mais 19 bolas, porque eu tirei algumas azuis. Então, é 19 menos as azuis que eu tirei. Ah, então essa é a probabilidade que fica de NA por NT depois que eu tiro algumas bolas azuis? Sim. Que é 2 quintos? Sim. Então, eu posso falar que 2 quintos, substituindo, que é o P aqui, é igual a 10 menos RA sobre 19 menos RA. Acabou a questão. O RA já é o número de bolas azuis retirado, já é a resposta. Agora é álgebra. Multiplica, lembrando de fazer distributivo. 2 vezes 19 vai dar 38, né? Menos 2RA. E o 5? 5 vezes 10, 50, menos 5RA. RA é o que eu quero. Menos 2RA. Menos 5RA, manda para cá, somando, fica menos 2 mais 5, que vai dar 3RA. 50, manda o 38 para lá, subtraindo, e sobra 12. Então, RA é 12 por 3, que dá 4. 4 o quê? Bolas azuis retiradas. Gabarito? É.